Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma maquiagem pra noite usando o Batom Wine da Ricoste, que é super famoso. Ele é bem escuro, ele tem uma pegada bem assim, noite mesmo, ó. Eu particularmente gosto muito dele e eu vou fazer uma maquiagem usando ele hoje. Hoje eu tô com lente, ó, não sei se vocês estão vendo, é uma lente verde, tá? Eu comprei recentemente, até pra fazer vídeo, né, pra ficar uma coisinha mais diferente. E vamos começar então a make. Bora lá! Olha, eu vou usar de novo o micropore, tá? Eu comprei um novo, também já tinha acabado. E eu vou abrir aqui. Eu fui na 25 hoje, gente. Hoje é sábado. Eu fui na 25 de manhã. Aí, comprei até que bastante coisinha lá. Eu vou fazer um videozinho de compra pra vocês. Tá? Acabando esse aqui, eu vou fazer o videozinho de compra. Ó, colocar a fitinha. Sempre direção à sobrancelha, tá? E sempre tenta tirar um pouquinho da cola, ó. Pra não ficar muito em contato com a sua pele. Gente, mas tava um calor no 25 hoje. Mas, assim, uma coisa insuportável, sabe? Quando é muito calor, assim, eu acabo não gostando muito, porque fica... Fica muita gente, né? Aí, muito calor. Muito abafado, muita muvuca, assim. Aí, eu acabo não gostando muito. Mas, até que deu pra fazer o que eu queria. Comprar o que eu queria, que era um tripé. Comprei o tripé, tá aí. Inclusive, é esse que tá aqui. Então, vamos pra maquiagem, ó. Eu vou fazer meu côncavo hoje com o Bahama Mama. Tá? Da Debalme. Vou pegar aqui, ó. Bastante. E vou preencher o côncavo, tá? Gente, eu tô muito feliz, assim, muito, muito feliz com os comentários de vocês. Com a boa repercussão que teve, sabe? Ainda bem que vocês me entenderam, né? Não ficaram, assim, mexendo ruim, né? Ainda bem que vocês me entenderam. Adoro todas vocês. Vocês sempre me deram apoio. E tamo sempre juntas, tá? Vocês podem me considerar amiga de vocês. Que é isso que, na verdade, a gente é. Né? Quando a gente faz vídeo, eu acho que não é só fazer o vídeo. É ter uma interação com o pessoal que tá do outro lado. Nos comentários, a gente acaba se falando. Então, tem tudo assim, né? Por trás disso, uma amizade. Porque, né? Qual que é o fundamento de tudo isso? Eu acho que é justamente essa amizade que cria, né? A gente acaba conhecendo o pessoal pelo nome, já fica íntima, a gente chama de cai, a gente já chama de re, de mo, de ro, entendeu? Fica uma amizade. Eu vou usar essa paleta aqui, Party Girl, da Ruby Kisses. Vou usar esse pretinho aqui, ó. E vou fazer aqui na fitinha. O marrom e o preto, eles vão ser mais suaves. Porque a estrela aqui vai ser uma sombra azul, tá? Eu gosto, assim, de uma coisa mais, sabe? Olho tudo, boca tudo. Eu não sou muito dessas de, se o olho tem que ser clarinho, aí a boca pode ser escura. Não, eu acho que pode tudo na maquiagem. Você tendo o seu estilo, sua personalidade, eu acho que vale tudo. Não tem que ficar nos padrões, entendeu? A gente não é dos padrões, a gente é nosso estilo. Vou pegar o Jumbo Nix Milk e vou concentrar aqui, ó, na pálpebra móvel. Tá vendo? Dos dois lados. Nossa, gente, hoje tinha tanta polícia lá, na 25. Eles estavam tudo tomando as coisas do pessoal lá que não tem autorização, né? Dá dó, né, gente? Porque o pessoal tá trabalhando, né? Tem um lado que tem que ter tudo certinho, que não sei o quê, mas o pessoal tá trabalhando, né? Dá dó. Aí eles levam toda a mercadoria embora. Não é fácil, né? Não sei se vocês já foram na 25, se vocês já sabem qual o esquema lá. Aí é mais ou menos isso. Estavam levando tudo do pessoal lá. Coloquei só uma tiarinha aqui. Vou usar essa sombra da Tracta, que é a coisa mais linda. Ela é azul, assim, toda cheia de glitter. Tá? Tá escrito aqui, sexto onze. Eu não sei se esse é o nome. Não tem nome aqui, gente. Tá? Mas é essa sombra aqui, olha que coisa mais linda. Eu vou pegar com um pincel. Não vou pegar com o outro. Vamos sujar, ó. Vou pegar com um pincel. E é o mesmo esquema das sombras 3D. Você vai depositando, assim, ó, na pálpebra. Olha o brilho disso. Não sei se dá pra ver aí. Mas é muito brilho, muito, olha. Muito brilho. Gostei muito dessa sombra, gente. Comprei na Sumire faz um tempinho. Então, voltando, né? Ó, som do ano 25. Eu não sei se... A maioria das pessoas que me assistem... O vídeo preferido de vocês é o das comprinhas, né? E... Tem muita gente que mora fora do Brasil, que não tem, né? Não teve a possibilidade ainda de ir lá. Eu vou votar com o Bahama Mama, tá? Então, tem muita gente que tem curiosidade de saber como é o 25. O 25 é muito legal, gente. Eu amo o 25, sabe? Desde pequena eu frequento lá. Gosto muito. Mas... Sempre tem que tomar cuidado, né? Às vezes, se tá com a bolsa aberta. Não sei. Nunca aconteceu comigo. Nada de assalto, assim. Mas tem que tomar um cuidadinho, né? Infelizmente. Tem que tá sempre... Eu, assim, eu recomendo pra vocês... Sempre levarem... Não a bolsa inteira, sabe? Levar, assim... Uma carteirinha. Vou votar com a sombra preta, tá? Sempre levar uma carteirinha, assim... No máximo com o telefone e o dinheiro que você precisar. Não precisa levar a bolsa. Não tem necessidade. Sabe? Não que vá acontecer nada, gente. Não é assim também. Mas é bom evitar, né? É bom evitar. E outra coisa, se carrega muita coisa lá no 25, você acaba carregando muito peso. Então, a bolsa você deixa em casa, né? Ó, vou tirar a fitinha aqui. Essa fitinha é uma maravilha, gente. Olha, não fico sem ela mais. É muito difícil eu ficar sem ela. Aí, eu vou fazer a pele. Eu vou usar a sombra da Vult, mate, tá? A minha é na cor bege 03. Vou usar aqui. E com a minha esponjinha, eu vou espalhar tudo isso. Essa sombra da Vult aqui, ela é muito boa, gente. Ainda não testei aquela que saiu nova, sabe? Ainda não testei. Quero testar. Mas ainda eu tenho essa, eu tenho umas abertas ainda, que eu quero usar, sabe? Então, tô esperando acabar as que eu tenho pra poder comprar algumas novas. Então, base, eu não tô usando. Não tô comprando. Pra falar a verdade, eu até já falei pra vocês, eu não gosto muito de usar base. Não é uma coisa que eu gosto muito de usar. Só quando a pele pede, assim, quando é à noite, sabe? Aí, você acaba usando. Mas não é uma coisa que eu curto muito, não. Agora, aqui, eu vou usar meu corretivo salmão. E por cima, eu vou usar o meu corretivo da Tracta. O meu é na cor claro 03. Esse corretivo aqui, eu já falei, eu já reprovei ele em um videozinho de compra, sabe? Aí, depois, eu meio que me arrependi, porque eu aprendi a usar. É muito bom esse corretivo, gente. Ele funciona muito bem. Você tem que saber usar, só. Sabe? Se eu usando, assim, com a esponjinha, eu tenho a pele oleosa, né? Se eu usando, assim, com a esponjinha, ele fica bem legal. Uma coisa, assim, que eu tenho reparado quando eu tô fazendo maquiagem, por incrível que pareça, eu não tenho usado muito rímel. Eu não sei porquê, gente, porque eu tenho usado óleo de coco no rímel, no rímel, nos cílios. Ih, meus cílios, parece que cresceram, assim, tomaram vida, assim, porque, gente, olha, eu não preciso usar rímel. Sério mesmo. Não sei o que acontece. Agora eu vou pegar meu pozinho aqui da Routy. O HD. Vou passar aqui. O HD. E embaixo dos olhos, com o meu pincelzinho lápis, eu vou usar essa palhetinha aqui de blush da Tango, vou usar essa corzinha aqui, ó, que é uma corzinha meio tijolo, assim, vou usar aqui embaixo. De delineador eu vou usar o meu Extreme, que vocês já conhecem, que ele é muito bom. Tem pra vender lá na Fifi. É muito pigmentado. Ó. 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 Vou só dar uma penteadinha aqui na sobrancelha. 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 Ó. 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 Vou usar esse Bahama Mama de novo, ó. Com o pincelzinho leque. Ó. 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 O contorninho do nariz com outro pincel. Ó. E também. Ó. Sem pro palco o dedo. Assim que fica um pouquinho marcado demais. né. E uso o dedo. De blush eu vou usar esse mesmo aqui, ó. Tá? Pronto. E agora vamos à estrela da maquiagem, que vai ser o batom hoje. Eu já falei, o Aine da Ricoste, tá? Olha isso! Tem toda a linha da Ricoste lá na FIFI, viu, gente? Roda 25. Tchau. 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 Iluminação inteira aqui, ó. Vou iluminar aqui. Baixo aqui da sobrancelha. Cantinho. Só mais um quarto aqui. Gostaram, gente, da make, ó. Você vai sensualizar e fica tudo cabelo na cara, assim. Gostaram, gente? Você pode usar também com uma sombra neutra, uma sombra bege. Aí vai do seu gosto. Eu, como tô com uma lente aqui, eu quis... Pra quem tem o olho original, assim, né? Vai ficar bonito. Então, eu quis fazer uma coisa mais diferente. Mas aí vocês adaptem do jeito que vocês quiserem. Pode colocar um batom clarinho, vai ficar bonito também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários aqui embaixo. Eu respondo de algum produto, de alguma coisa que faltou, que vocês queiram saber. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.